A CIDADE NO BRASIL Olá! Ah! Pessoa grande! Duende ancião sábio, olá, sou eu, o Papai Noel. É o Papai Noel! Por que está vestido desse jeito? Eu estou disfarçado. Missão secreta, entende? Ah, eu passei aqui para saber como os duendes e fadas estão com os preparativos para o Natal. Está tudo em ordem, Senhor Noel. Fizemos todos os brinquedos para o Senhor entregar as crianças no mundo inteiro. Casas de boneca, bolas de futebol e ursinhos. Ótimo! E o Senhor Duende tem voado dia e noite entregando os brinquedos para o Senhor no Polo Norte. Ótimo! Ótimo! Mas e quantas prendas de Natal? As fadas estão encarregadas das prendas. Olá, pessoal! Temos uma visita! Ho, ho, ho! Ah, é claro que não sabe quem eu sou. Estou disfarçado. Você é um Papai Noel! Ah, sim! Senhor Noel, gostaria de testar uma prenda. Ai! Estouro! Sim! A Baba Plã está encarregada dos estouros. Menos estouro, por favor, Baba. O quê? Mas o estouro é a melhor parte! Por esse motivo embrulhamos as prendas no subsolo. Vamos provar a coroa de papel. Que tal estou? Bem natalino! E temos ótimas charadas nas prendas este ano. O que é o que é? Um pontinho vermelho na torre do castelo. Uma pimenta do reino. Papai, isso é terrível! Charadas de prendas devem ser terríveis. Por isso pedimos ao Rei Testo para cuidar disso. E quais são as prendas? Este ano escolhemos telefones para dar como prendas. Um mini telefone? Ele funciona de verdade? Não. É só um brinquedo de plástico. E lá embaixo, todas as prendas e mensagens vão para as embalagens por mágica. O Sr. Duende já entregou milhares de prendas de Natal para as lojas do mundo. Ótimo! As pessoas grandes recolhem tudo e colocam nas prateleiras. E elas não fazem a menor ideia de que as prendas foram feitas por duendes e fadas. Muito bom trabalho! E como vão as árvores de Natal? Os duendes dos pinheiros os cultivam o ano inteiro. Olá! Nós viemos ver as árvores de Natal. Ho, ho, ho! Olá, Papai Noel. Gostei da roupa. Estilo novo esse é? Ah, era para ser um disfarce. Tantas lindas árvores de Natal! Sim, duendes são bons em cultivar árvores de Natal. E nós somos duendes! Duendes! Uh! Esse pinheiro tem um monte de janelinhas. É! Nós vivemos num grande carvalho. Esses duendes vivem num grande pinheiro. Duendes vivem em árvores. Sabe-se lá por quê? Como vocês levam as árvores de Natal para as lojas? Uma vez por ano, as pessoas grandes vêm e cortam as árvores. E elas não fazem a menor ideia de que as árvores de Natal são cultivadas por nós, pessoas pequeninas. Mas e se eles acabarem cortando o grande pinheiro? Não tem perigo disso acontecer. O grande pinheiro é grande demais. Ótimo! Parece que está tudo bem. Obrigado, duendes e fadas. Ora, não tem de quê. Eu preciso voltar ao Polo Norte. Trocar de roupa. Eu não posso entregar os presentes vestido assim. Tchau! Tchau, Pai Noel! Onde foi que eu deixei o meu trenó? As pessoas grandes devem chegar a qualquer momento para cortar as árvores. Olhem! Aí vem elas! Elas não podem nos ver! Todo mundo para dentro do grande pinheiro! Vocês tratem de ficar aqui embaixo. Eu vou lá em cima para dar uma olhada. Fechem as janelas! Ótimo! Agora estamos completamente escondidos. Certo, pessoal! Vamos cortar essas árvores de Natal agora! Padeira! Padeira! Faz muito barulho lá fora! Sem problemas. Nós, doentes dos pinheiros, estamos acostumados. Ah, mas esse foi bem alto. Acho que já acabaram. Excelente! Levaram todas as árvores. Ah, até mesmo o grande pinheiro! Ah, para onde foram os andares de cima? As pessoas grandes levaram! Não se preocupe. O duende ancião sábio vai resolver isso. Ah, cadê o duende ancião sábio? É pra você! Ah, alô? Majestade! É um desastre! O grande pinheiro dos duendes foi cortado com todos os duendes dentro dele! Ora, se eles insistem em viver numa árvore de Natal, o que eles esperavam? Ora, majestade! Isso não ajuda em nada! Francamente, por que eles não podem viver como pessoas normais? Em um castelo! Baba Plam! Hora do chá! Uh! Obrigada, rainha Distel! Testar as prendas dá muita sede! Oh! Esse é o som dos pés grandes! Pessoas grandes! Vem vindo! Elas não podem ver o pequeno castelo! É mesmo! Ah, é... Eu já sei! Eu vou encolhê-lo! Encolha, pequeno castelo! Encolha, encolha, encolha! Ótimo! Com sorte, as pessoas grandes não irão perceber nada! Ah! Baba Plá! Você me colheu também! Ah! Oh! Aí vem as pessoas grandes! Onde foi que eu deixei o meu trenó? Oh! O que é isso? Um castelo de brinquedo? Não sabia que os duendes estavam fazendo isso! Eu não sou um brinquedo! Eu sou uma rainha Distel! Que barulhinho é esse? Bom, eu vou levar esse brinquedo para o Polo Norte eu mesmo, senão alguma pobre criança ficará sem presente de Natal! Ah! Senhor Noel! Ho! 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 No ar eu vou! Oh, céus! Enfim, chegamos! Ah! Onde está meu castelo? É... não sei como! Ele acabou se encolhendo sozinho! E o Papai Noel achou que fosse um brinquedo e levou para o Polo Norte! O quê? Bem, se algumas pessoas vivem em casas que parecem mais castelinhos de brinquedo, o que elas esperam? A rainha vai resolver isso! Rainha Distel! Temos um probleminha aqui em cima que talvez precisemos de ajuda para resolver! Onde está a rainha? É... na caminho do Polo Norte também! Só não sei como ela foi encolhida dentro do castelo! Entendo! Eu vou ter que resolver essa confusão sozinho! Então vamos ligar para o Papai Noel! Ah! Ótimo! Um telefone! Ah! Me toque! Me tirem de dentro dessa embalagem! Ainda falta uma caixa de prendas? Vamos para o avião! O Papai está demorando muito! Eu sou o Rei! Ah! Outra caixa de prendas! Que engraçado! Nós nunca vemos quem é que entrega! Ah! Preso numa embalagem! Ah! Ah, bem! Pelo menos posso ligar para alguém! Ah, sim! Não é um telefone! É um brinquedo de plástico! Me tirem dessa embalagem! Árvores! Última entrega de Árvores de Natal! Puxa! Essa árvore de Natal é enorme! Expostos num centro de jardinagem! Que vergonhoso! Ah! O Polo Norte! Preciso me preparar para as entregas de Natal! O último brinquedo para embrulhar! Eu não sou brinquedo! Eu sou a Rainha Tistel! Ah! Ah! Não! Me tirem daqui! Eu sou a Rainha! Rei Tistel preso numa prenda! O duende ancião sábio preso numa árvore de Natal! A Rainha Tistel embrulhada como um presente! O que acontecerá agora? Não deixe de assistir nossa próxima aventura de Natal!